ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende mais um envolvido em assalto a banco em Iranduba. Bloqueio na estrada dificulta a volta de amazonenses em férias no Peru. Campanha contra a AIDS incentiva teste rápido de HIV entre os jovens. Programação de Natal em Manaus vai ter 300 espetáculos. E ainda a campanha Papai Noel dos Correios recebe 3 mil cartas de crianças em busca de um presente. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu mais um envolvido no roubo à agência do Banco do Brasil em Iranduba. O crime foi em maio deste ano. 375 mil reais foram levados da agência. Até agora, a polícia ainda não conseguiu recuperar o dinheiro. Dos seis envolvidos, cinco já foram presos. Um dos suspeitos é Herculano Martins Alves, de 39 anos. Ele se entregou à polícia no Ceará. Segundo a polícia, Padeiro, como era conhecido, levava uma vida tranquila no interior do Ceará. Com o dinheiro do assalto, já tinha aberto até uma empresa. Herculano manteve o gerente da agência bancária e a família reféns durante a execução do crime. Ele disse à polícia que recebeu 25 mil reais pela participação. A minha participação foi ficar com a família. Não teve muita conversa. Eles fizeram a ação e mandaram me buscar para eu ficar lá na casa. E eles saíram lá. Quando eu cheguei, já estava todo mundo já pronto. Herculano Martins, o padeiro, já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. E é suspeito de participar de, pelo menos, 29 assaltos na região nordeste do país. O apresentado aí já tem um histórico criminoso. Ele, em 2010, teve mandado de prisão preventiva, envolvimento de 29 roubos naqueles estados. E já responde também por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Agora, mais esse delito aí na ficha. Ainda de acordo com as investigações, o sexto suspeito já foi identificado e também está fora do Amazonas. Herculano vai responder por roubo majorado e sequestro. Duas pessoas foram presas e dois menores apreendidos durante uma tentativa de sequestro a um taxista na Zona Norte. Houve perseguição policial. O motorista estava no porta-malas do táxi no momento da abordagem. Os dois homens e os dois menores haviam rendido o taxista com uma arma na Zona Norte. Eles foram detidos depois que perderam o controle do veículo e pararam no canteiro central da Avenida das Torres. Com eles havia uma arma e celulares. O flagrante foi feito no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Os menores foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E as eleições municipais do ano que vem não vão ter urnas eletrônicas. A votação vai ser manual. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Diego Cativo, que está no TRE. Boa noite, Diego. É isso mesmo, Marcelo. A decisão já foi publicada no Diário Oficial e é para conter gastos. A Justiça Eleitoral quer economizar nas eleições municipais do ano que vem. Isso porque pouco mais de 428 milhões não serão repassados, prejudicando a aquisição e a manutenção de equipamentos. E essa decisão gera tanto que uma polêmica, porque gera uma discussão em relação à segurança do voto. Porque nós já evoluímos para a eleição eletrônica, agora vamos ter que voltar para a manual que desde o ano de 2000 não era realizada. Mas essa decisão não anula o cadastro biométrico que está sendo feito e a expectativa aqui no Amazonas é que até fevereiro do ano que vem seja finalizado. E atualmente aqui em Manaus, pouco mais de 687 mil pessoas já foram cadastradas. E olha o TRE que estava funcionando ali na Newton-Lis, no Parque das Laranjeiras, vai voltar a funcionar aqui no Aleixo, onde a sede já estava passando por uma reforma e agora, nesse momento, está sendo reinaugurado com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai esclarecer essas e outras informações que nós vamos falar nos nossos telejornais amanhã. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego Catil. Ao vivo do TRE no Aleixo. Melhorar a infraestrutura das ruas no Distrito Industrial é um dos desafios da nova superintendente da SUFRAMA. E a preocupação com o futuro da Zona Franca é grande. Quem passa percebe que tem ficado pior a cada dia. Falta estrutura nas ruas do Distrito? A Prefeitura e a SUFRAMA querem resolver o problema até o fim de dezembro, quando um plano de recuperação das vias vai ser apresentado. A gente está aí perdendo vidas, já perdemos duas pessoas por conta da questão da infraestrutura do Distrito. Nós estamos perdendo investidores que, quando chegam aqui, encontram o polo industrial do jeito que está. Não é nem um pouco atrativo para essas pessoas que ainda não estão aqui. E nós estamos perdendo também algo que tem sido muito significativo para a economia do nosso Estado. Nós estamos perdendo produção. Esse é apenas um dos desafios da nova superintendente da SUFRAMA, que assumiu o compromisso de melhorar também os salários dos servidores. E isso já está em pauta no Ministério do Planejamento. Outra preocupação é com os PPBs, os processos produtivos básicos das empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Para a nova superintendente, é preciso avançar nas discussões. O processo produtivo básico estabelece regras de produção que as empresas precisam cumprir para continuar com o benefício fiscal. Há uma lentidão na análise dessas regras que estão sendo discutidas em Brasília. E há hoje um entendimento por parte do ministro que isso precisa sim ser enfrentado para que essas indústrias passem a produzir o mais rápido possível. Para a superintendência e o centro das indústrias do Amazonas, resolver os impactos da crise depende da economia nacional. O cenário ainda é muito ruim. A gente não tem expectativa de melhoria porque nós não temos notícias por parte do governo federal de medidas a serem implementadas que nos levem a ter esse otimismo de pensar numa retomada. Até agora, 24 mil pessoas foram demitidas do polo industrial de Manaus. Além disso, algumas indústrias deram férias coletivas devido à baixa produção. Um grupo de amazonenses que viajava de moto pelo Peru está com dificuldades para retornar ao Brasil. Uma onda de protestos bloqueou a rodovia transoceânica que liga os dois países. O grupo saiu de Manaus no dia 16 de novembro e deveria retornar à capital nesta quarta-feira. Mas durante a volta, os cinco amigos precisaram mudar os planos e estão até agora no estado peruano de Cusco. Se por acaso nós tivéssemos algum problema mais sério, alguma necessidade maior, que nós recorrêssemos à embaixada ou que fôssemos para Lima. Como isso agora para a gente é inviável também, nós não temos condições pelas motos, nos carros. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Em um vídeo gravado pelo celular, o médico amazonense Ricardo Amaral explica que a rodovia transoceânica está bloqueada por causa de uma onda de protestos populares. Desde quinta-feira, que já era o dia de nós retornarmos para o Brasil, nós ficamos aqui em Cusco parados por causa da violência que está se relatando na imprensa local desse paro, da violência que está havendo. Disse, inclusive em sites locais, dizendo que furaram pneu de ambulância com doente dentro, tiveram que carregar o doente e levar. Nós sentimos mais segurança ficar aqui em Cusco. Aqui na capital, o jornalista Agnaldo Oliveira, primo de Ricardo, explica que ainda faltam informações confiáveis sobre os conflitos que impedem o retorno dos brasileiros. Isso aqui é uma série de greves, a população está revoltada, deve ser uma questão, certamente, uma questão política. E há relatos de que carros oficiais estão sendo quebrados nas ruas, enfim. Outro integrante da expedição é Odilon, esposo de Lara. Por telefone, ele informou que a situação em Cusco está sob controle e que há segurança no hotel em que o grupo está hospedado. Mas os recursos programados para a viagem estão acabando. Quando eles começaram a saber o que estava acontecendo, eles começaram a segurar dinheiro, deixaram de fazer passeios que já estavam previstos e estão segurando. Então, o pessoal do hotel é um hotel que está dando muito apoio, eles não estão nem saindo para almoçar, hoje fizeram almoço no hotel. Então, eles estão se segurando porque sabem que imprevistos podem acontecer. Preocupada, a família deve pedir auxílio ao consulado peruano aqui na capital nesta segunda-feira. Por causa dos protestos de entidades sindicais peruanas, muitos turistas estão cancelando pacotes para Cusco e Machu Picchu. Ainda não há informações sobre a liberação da rodovia transoceânica. Em nota, a assessoria do Itamaraty informou que sabe da situação e já entrou em contato com alguns brasileiros que estão no Peru. Ainda, segundo o órgão, é possível entrar em contato com o consulado do Brasil em Lima. Caso os brasileiros fiquem mais tempo no país, o Itamaraty vai fornecer auxílio como alimentação e hospedagem. A seguir, a campanha quer estimular jovens a fazerem o teste rápido para o HIV. E ainda, a programação de Natal terá mais de 100 espetáculos no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas. Apoio 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 O que é isso?